Fala ai molecada, beleza? Quer uma dança? e eu estou de volta com esse joguinho Que que é, qual que é o nome do jogo Rede da orientalização O� descrição que é o gelo... Com quem? Com? Eu não vou falar o meu nome É o Solt! Nãããão Não é o Solt Eu tava com outra personagem cara Você me entregou, eu estava disfarçado, bicho Pota Mharda Mas e ai? Tá tudo tranquilo aí com vocês? É, depois você lê no comentário É esquisito, né? Puta, deu uma lagada É, rapaz, vamos continuar a nossa jornada? Sim, falar que a gente tá com personagens diferentes Porque aqueles eram uma bosta Não, na verdade não era Foi porque queria mudar mesmo E começamos de novo Andamos um pouquinho mais, mas não tanto Certo? Exatamente Eu queria mudar, eu queria mudar Nossa, que bosta de música E eu tô morrendo de sono Quando eu tô com sono Eu falo merda Solto que me conheça Então, solto que me conheça mais tempo Ele sabe Sim Quanto mais sono eu fico, mais merda vai falando Então é assim Pra onde tem que ir mesmo? É, LED 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 LED, LED, sei lá LED Vambora continuar Ah, doce Negócio é que é muito enganador, né? Porque você pensa que tá indo pra uma direção Você tá indo pra outra Que porra é essa? Olha só o que esse bicho faz, velho Olha lá, velho O que é mais engraçado é aqueles caras que não gostam do jogo Porra, velho Que não jogam o jogo Aí fica comentando de tudo que acontece nele, cara Aí é o tipo, né? É, exatamente Porra, velho Ué, ué O bicho vem doido, velho Que da hora Isso É magia, velho Você não tinha isso aí, não, velho Olha, você é sacaneoso Você não tinha isso aí, ó É, uns dois Dois itens Dois minutos atrás eu não tinha isso, não Toma martelada, né, cabelo Ó, ó, ó Peguei uma land Essa magia não acaba, não? O que que não acaba? Isso aqui Tá muito tempo, velho Ah, dez segundos Nossa, eu dei uma rodadinha Aquele Rodadinha Caral Acabou Olha só isso aqui Nossa, isso aqui é ruim Tô vendo tudo Quer dizer, é bom ou é ruim? Eu vou linkar aí pra você Ah, velho Não adianta linkar pra mim Porque eu não manjo O negócio dela é que ela tem Mais um level pra Gema de delight Mano, esses totens Também é muito comédia Tipo assim, ó Porque você disse que dá pra fazer um personagem com essas merdinhas, não é isso? Sim Agora imagine, velho Colocar essas porrinhas em volta de você E aí, esse treguinho tremendo Fazendo O que é escroto? Eu droppão dourado Um raro aqui Eu? É, ali, ó Porra, não tá mostrando Ah, não tava mostrando, moleque É, o pessoal que tava vendo Tentando pegar ali Não, tipo, não tava mostrando Porra, bicho Não, não tava mostrando Não, não tava mostrando o nome das coisas, sabe Aham É, o Z, né Que ativa Sim Você tava desativado? Tava Deve ter clicado assim aqui Ah, você clicou no seu Z, tá certo Não, você entendeu Ó, caiu o bagulho aqui, ó Não, o Blacksmith Bota os carneiros Os carneiros É o que, velho? É um bode, velho É bode? Ué, watch Watchmen? É os demônios É o demônio Tem um desse que é vermelho, mano Ele é demoníaco Ele é muito sinistro Que isso, bicho Não, acho que não é pra cá Acho que é pra cá É que pra, é pra aí não, filho É que eu vou falar com esse cara Ai, meu Deus Puta, eu falei isso Não era pra falar com ele? É muito chato fazer as missões dele Mas não é pra, pra falar? Não, não é Puta, falei, mano Falei que não era pra falar Eu evoluí Calma aí Eu te espero Eu me espero Queria mudar Porra, agora eu tô com essa merdinha de música Aqui na cabeça Eu tô com esse cocôzinho Que garro Onde é isso aqui? Qual o nome disso aqui? The Klimb Klimb The Klimber Joseph Klimber Não, é Klimb Não é Klimber Ah, puta que pensa Mate ele Porra Não morre, velho Olha isso Portal Scroll Wisdom Finalmente O Wisdom Finalmente caiu Que alegria Que destino Nossa Que felicidade Pô, pessoal que não tá entendendo, velho Na moral, sério Eu Sempre é ele que droopava o Wisdom Scroll Eu tava pobre Eu queria identificar meus E eu não conseguia Aí ele sempre droopava aquela bosta pra ele Toda hora Agora finalmente conseguiu droopar pra mim Ó, pra vocês terem ideia Eu tô com 31 Wisdom Você tá com quanto? Eu tô com 7 Porque eu vendi minhas paradas Não, mas eu também vendi Desses daí Eu acho que uns Uns 10 caiu, né? É Por aí Era uma sequência, velho Ah, esses bichos são de fogo Sim Não adianta bater fogo Só macho que fica aqui Eu tava ali Ó o esmaguinho Vou matar o esmaguinho É Porra, tá dando umas lagadas, velho Fiz proteção, maldito Eu vi Shooter Olha o scroll aqui, ó É, e pra você de novo A cada 10 que você droopa Eu pego um Olha só Será que Tem uma conta maléfica por trás Olha a outra Aí, ó Caraca Filho da mãe Porra, não abre Que se dá azar, velho O que? Que não cai coisa boa com você Que vacilo Ó, caiu um anel Escutou barulho aí De coisa de... Ah, anelzinho ruim Vale a pena Caiu coisa aqui, mano Tem um boss ali Vamos mandar um boss Matar o boss Basta Nossa, ele tá jogando... Let's go Hum, mano, let's go Chegou na hora De eu começar a atirar Que lindo doido Porra, não morre não Tô sem mana, velho Não morre não, esse bicho Que bicho É um bicho Vai, não... Como, sei lá o que Peguei Não quero nem saber Caraca, mano Mal dropa Você já sai Metendo a mão Ah, velho Seu chufomeado Toma, eu não quero isso aqui, não Toma Deixa eu identificar pra você Vai que isso Não tem problema Toma Não, não, não Não quero o bowl Você não usa? Não, eu uso Ah, você me fez Não, eu joguei o frasco É porque esse aqui que eu tenho Eu uso porque ele é único Olha só Ó, ó, ó Eu vou é único É marrom Eu não quero ler não Cansa muito Então você vai ficar andando assim? Eu vou Porque é Porque eu sou das treta, tá ligado? Eu vou deixar você matando os bichos aí Mas é que geralmente é pra matar, né? Eu não posso matar assim Nossa, velho Chegamos, chegamos Vambora, vambora Vambora, tá na hora Vamos pra prisão agora Eu, hein? Vamos ser preso Nossa, eu não tinha clicado Eu entrei no bagulho Mas não cliquei, sabe? Eu quero saber E tudo mais Como é o nome do meu bicho? Olha só Vai chegar aqui no meio É muito bom, mano Matar todo mundo Só pra você ficar parado Olha o Skrull aqui, ó Ah, não, velho De novo, velho O que você tem, mano? Que eu não tenho? Tarde, né? Tem alguma coisa errada, velho Orby O meu personagem Superior o Skrull Cala a boca, bicho Oh, oh Que velocidade O que? Ah, agora não dá pra ver Porque não tem bicho aqui Eu ia ter gravado essa minha velocidade É incrível O que? Gostei de attack speed, velho Olha, achei o oi point Oi point? Oi Vou pegar o oi point Por que você deixou esses bichos pra trás e foi andando? Ah, eu congelei essa área toda aqui, ó Como é que eu entrei? Por aqui? Pela porta Não, essa porta é uma solitária Onde é a porta, velho? Aqui Eita Tô, 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 tô ruim Tô com sono Tô com sono Dá desconto Calma aí, aperta P Aperta Peri Não Pericano Não, eu falo de cano Peripiroca, velho Ah, e tudo mais Cara, eu só droppa o lixo, mano Não acredito nisso Nossa Watch O lixo falou aqui My mother's gone Two points Ó, tem um bagulho aqui, ó, velho O que eu quero é a dagas Olha, essa luva é boa Ah, mas a minha luva é especial A luva é malha Superior, não sei o que Ah, eu tenho que Aqui tem uma porta Olha, que que tem Wisdom Ah, não É sério, velho Caiu Tô com sono Queria Não vou cantar Eu não vou cantar Ai caramba, minha voz tá Calma aí Dando pigarro Caraca Caraca, quando ele pausou o microfone É Eu pigarregi O que é o sol demoníaco Oi? Você deve ter dado aquele sol demoníaco O que é? Você não tava com garganta ruim Aí geralmente quando vai Ah, quando você fala Você fala Meio assim Nossa, é ruim quando você vai falar Nossa, essas caveirinhas aqui tinha no Diablo É? No Diablo 2 Mas de, tipo assim, todos os elementos Não, necromântico É Nossa, de todos Cara, isso aqui é praticamente uma cópia Praticamente uma cópia não É, né? É, é É É descarado uma cópia Não é Acho que eles não tentaram nem disfarçar, sabe? Até os bagulho de mano Bagulho ali, ó Tudo igual Só chegar na boda Ah, cara É que se Boda Tô falando, não tô Só assim com o boss aqui, cara Ah, esse é o boss? Eu te ajudo Te ajudo com o boss Porra, Batman O cara para de bater pra correr, velho Ah, eu vou morrer, viu Eu morra Eu te ajudo Eu vou matar ele Que cai coisa melhor Vou matar esse Caralho, você matou já, mano Que isso, novinho, que isso? Um navinha, novinho Vou matar aqui Vamos matar esses que eu deixei pra trás Não gosto de deixar o serviço pendente Ó, aqui tem uma box A strong box Strong box? Agora eu vou ensinar vocês como deixar a strong box normal pra mágica É simples Você usa um orb of transmutation Que eu vou linkar aqui, ó Ela vai ficar assim Aí se você tiver só uma opção Você pode usar um augmentation É como se fosse um item Normal Esse é pra quem é um pouquinho mais avançado no jogo Aí pode usar esse aqui também Vamos abrir? Deu, hein Vamos 3, 2, 1 Ah! Mata! Olha lá! BH, pega o grandão Tô matando, tô matando Matei Eu pego aqui, você pega esses aí Tá bom Você foi nisso que tem mais Um tá fugindo de mim É aquele ali, esse é ligeiro Esse é ligeiro Porra, eu errei Cadê? Já matei tudo aqui Eu sou burro, velho Eu não acerto Eu fico rodando os bonecos Como você acerta mais fácil? Você aperta shift pra bater? Não, velho Você clica nele e vai batendo Vou batendo Porra, às vezes o meu cara sai andando quando eu faço isso Eu fico correndo em volta, sabe? Eu não consigo acertar o clique no canto Ah, porque você tá no lado esquerdo do mouse? É Não, velho Isso aí é pra andar, velho Faz isso, velho Como é que você faz? Ó, lá nas magias Olha, no canto inferior direito Você pode clicar lá e selecionar Certo Nesse você clica e seleciona os espaçosinhos Que é só pra você andar Certo E bota sua magia no lado direito do mouse, olha Não, é o meu Tá entendendo, seu moleque Você falou que fica andando O único que anda é o lado esquerdo do mouse Não, mas eu coloco o meu default attack, sabe? No lado esquerdo do mouse É pra eu botar onde? Lugar nenhum, olha Ué, você não usa? Eu não boto, eu não uso isso Não? Não, tem magia, mas eu não quero default attack Quando acaba? Quando acaba ele usa o default attack Ah, é, você é inteligente e eu não Eu sei Eu quero isso Isso é muito bom pra você Isso na verdade devia ser da sua build Fazer parte da minha build? Build? Build Vou colocar aqui então Deixa eu adicionar meu point É, mas é pra massas Não vai fazer parte da minha build Ih, é verdade Que pena Tá tudo errado, hein, cara Eu não tinha pensado nisso Tá muito burro E a gente ainda foi pro lugar errado Não Não foi pro lado errado Que é o local sem sair A gente só não veio pro lugar certo Nossa É diferente É uma grande diferença, né? Sim Ó, então eu vou tacar isso aqui no chão Porque eu vou usar um chapéu de pirata Ó só meu chapéuzinho de pirata Ó, aí, ó, velho Sente só um chapéu de pirata, velho Calma aí, eu acho que eu peguei bosta Não, não peguei, não Eu ganhei ponto, eu ganhei ponto Ainda tem bagulho pra tampar a minha boca, velho Bagulho pra tampar a sua boca É, velho Calma aí, que agora é concentração pra não fazer merda Calma Lá vem, lá vem Ai, meu Deus, eu fiz merda É assim Tá Eu fiz merda mesmo Mas eu vou deixar Não, eu não coloquei no lugar errado Já era pra eu fazer o caminho certo Pra onde eu vou, entendeu? Eu perdi tempo fazendo aqueles contornos lá Nossa Ei, tinha bicho ali Não preguiça de matar esses bichos, mano Puta, vai ter que matar, mano Vou matar só esse aqui Eu vou matar só esse grande Gabolim Olha o Wismel Oba, pra mim Felicidade Olha o portal Olha o portal pra mim também Eita, pega Passa, passa, passa Passa direto Porque eu vou matar ele aqui, ó Dá ponto, velho Dá ponto Dá XP Fica quieto Não, daí a gente vai chegar lá na frente zoado Não, isso aconteceu uma vez E foi com você Olha aqui, ó Medium Life Eu já tenho Preciso um G de mana Eu tinha uma Medium Mana Flash Bem na hora que eu falei que eu preciso de um Você precisa mais pra você Você precisa mais, certo Mas Preciso de um pra mim, né? Porque eu tô com aquele simples Cala a boca Eu uso Tá bom Tudo bem Caramba Esse aqui só move Beleza Não, o que que você foi pra ir? Porra, sei lá, cara Eu tô com sono Me aviso Aperta a tab Olha a minha bolinha Bolinha não, né? Minha cruzinha Ah não Eu vejo pelo mapinha ali em cima Só que ele não pega tudo, né? Sim Quer dizer, não Olha Nossa, eu vi scroll Ouvi o scroll Eu, eu li scroll Ah tá Porra, não bate agora Me confundiu, tá vendo? Eu mudei os botão agora Minha mana é gone Minha mana é gone Não dá pra bater esse bicho, velho É o chapéu de pirata É o three corner O chapéu de pirata Ah, three corner Eu vou pegar um desse Vou usar um alchimish Só pra poder Ficar com ele O que que eu acho, mish? Acho que é mish É que você pega um item normal E transforma num raro Brocha Piracudo Brocha? Piracudo Olha pra mim que você vai entender Tá bom que eu já te mostro Ó Excitado E pau morre Excitado Toma Caraca, na moral Não Você tá gostando mesmo, velho Brocha? Não Vou comprar Passa mais de pau molha Porque é mais forte Porra, não bate, velho Esse botão do inferno Eu mudei ali Agora eu não tô conseguindo Você levou a gente pro lugar errado, né? Eu não sei nem pra onde tem que ir mais, velho Porra, aqui é a solitária Não entra aqui, velho Ah, aqui Aqui volta A gente tinha que ir pra lá, então Aquilo Nossa, fiquei com sono também Culpa sua Culpa nossa É pra cá, velho A gente devia ter descido essas escadas marotas Puta, tava escondido aqui o tempo inteiro, velho Rapaz Olha só, e ninguém me avisa Eu vou ser cercado Nossa, elas erraram tudo Nossa, elas são muito boas de mira, velho Elas? As caveiras Entendi É o que que tem que chamar? Sei lá, né? Caveira pode ter sido tudo Homem, mulher, viado, baitola Não é a mesma coisa Qual que é a diferença? Qual que é a diferença de viado com baitola? A mesma coisa que você falar que bicha e gay é a mesma coisa Não é? Não Qual que é a diferença? É que a bicha, ela é toda... Toda solda Toda bicha, né? Toda bicha O gay não, o gay já é mais no cantinho dele Ah, só gay A bicha já bota aquela roupa, sabe, gritante, aquele rosa, aquela roupinha pequena Então eu acho que eu sou só gay mesmo Toma aqui, ó Deixa eu te dar Hum, não, cara, calma aí, vamos terminar o vídeo primeiro Calma aí, vem Puta, que parola Hum Eu não sei nem o que eu ia falar Eu ia falar alguma coisa e... Eu sei que você quer me dar, velho Calma, tô, tô... Tô nervoso, não tô nervoso Ai, mano, esconde Eu ia ficar mais confortável Não Para! Por que você quer me dar isso, velho? Você não sabe brincar, né? Eu sei Ai, caralho Porra, esse bicho não acerta uma martelada Ai, cara, calma aí Para! Para! Para, para, para Para aí, tá parado Por que você quer me dar isso, velho? Não sei, eu não vou usar isso Eu não quero, então me devolve Eu só vou pegar aqui só Eu não posso usar isso aqui Eu não posso usar isso aqui Então foda-se Toma Isso daí ganha dinheiro? Não Não dá nada? Não, e você vai se arrepender muito se você fizer a coleção disso Como assim? Porque eu fiz isso Você colecionou? Colecionei, velho Eu fiquei com o baú inteiro só de... Pedrinhas De pedrinhas e... Eu não conseguia me livrar daqui do jeito nenhum Até que chegou uma hora que eu quis ver Tocar tudo fora, no chão Não vale a pena, então O que a gente precisa fazer, velho? Mas tinha uma mulher falando ali Antes ela foi embora E essa aí é a Pit A Pit Pit, né? Legal não, cara Eu gosto de Pit Porque eu sou foda Me acha foda Puta, o Butcher O Butcher Ah, você não me pega Você não me pega É o Butcher, velho É, Butcher O nome dele é Brutus É o Butcher Brutus É do... Diablo É o do Diablo É o Butcher Até os Coises São parecidos Os Coises? Os Boss Tapou, ele me virou Ele me virou, ele virou em mim Aí, caiu um monte de coisa Eu vou pegar esse Opa que pariu, eu peguei esse também O resto O resto A gente olha mais devagar Mais tranquilamente Olha esse daqui Pode ser bom Vou pegar Eu vou identificar os itens que eu achei Olha só O que que eu peguei mais de um? Esse eu não posso usar Porque tem inteligência Aqui, ó Esse anel aqui Ele deve ser bom pra você Ou não Opa, menininho Calma aí, vamos ver O meu me dava mais 10 de força Ah, aquele me dá life Regeneração Esse daqui me dá mais E mais mano Ah, já posso usar Esse aqui é melhor Porque tem mais armor Então Por que eu não posso usar agora? Filha da puta Preciso de inteligência Merda Você é pouco inteligente, rapaz Isso aqui me dá inteligência Mas eu preciso de inteligência Pra usar ele Isso é foda, velho É... O que que mais a gente precisa fazer? A gente já pegou o que tinha que fazer? Eu pelo menos já tenho que fazer Tudo que eu tenho que fazer Vamos continuar? Não, vamos parar aqui Porque já deu 25 minutos Vamos só pra... Pra terra de ninguém Vamos lá É aqui do lado Terra de ninguém aqui? Sim, ó Uma potinha Potinha de Deus Caramba A Prisoner's Gate Yeee Saímos Calma Porque nós saímos É o caramba Eu saí Why? Why Point Vamos botar lá nas... Lion's Eyes? Lion Eyes What? What? Lion Eyes Lion Eyes Ah... Não vou cantar Não vou Não vou cantar Não vou Meu bagulho aqui O bagulho aqui Eu vou vender essas paradas aqui, ó Pra deixar maroto Não, não posso... Ah, pô Eita E você disse que... Você disse que ia me dar uma coisa lá E não me deu, né, velho? Iiii... Eu acho que eu tô aqui no chão Puta, filha da putagem isso aí, mano Ficou perdido, velho Não, era o que que era bom pra mim? Era um anelzinho que... Era o que? Era o que? Não É tão bom assim É, é... É bem bosta Deixa eu te falar pra tu Puta, que pariu, velho Como é que eu vou fazer agora pra... Conseguir ganhar destreza pra conseguir vestir isso aqui? Ah, isso é fácil de responder Eu não vou colocar bolinha em destreza É, isso é uma perda de tempo Perda de tempo Olha só, calma aí É, lip-slam é aquele que pula? É, é isso O que que é o mountling shell? Mon... Que? Molten I don't know É, você... Sei lá o que... Shielding pra ver adicionar o shot do... Eu faço um escudo de fogo, é isso? Volta de mim, que dá dano nos inimigos Lightner... Arrow... Anger Eu fico com fúria É isso? Uma áurea de fogo nos seus ataques Seus aliados também Ó, dá mais 5... Mais 9 de fogo Totem Totem Olha, a gente tem uma parada aqui da boa, hein? Ficoi, Totem Esse aqui... Ahn... Eu vou pegar aquele... Esse aqui... Eu vou colocar aqui, velho... Tá, esse aqui já vai ser esse aqui... É... Fala aí... Flicker ou... Hatred? Flicker, flicka! Flicker, flickando, flickando Então vai o Hatred Porra... Você me enganou, meu irmão Você perguntou uma coisa e fez outra Tá certo, é assim É a vida É a vida, né? É a vida Mas essas coisas tudo e tudo mais Tudo mais A gente vai continuar... Caraca, quase não saindo Vamos continuar no próximo episódio No próximo vídeo E... Vai sair daqui a um tempo Não é isso? Daqui a um tempo? Já saiu Não, o próximo vídeo vai sair daqui a um tempo É verdade Não, depende da hora que você tá assistindo isso Porque pode ser que você esteja assistindo num futuro Depois do meu futuro Que eu enviar o vídeo Futuro depois do presente, né? Não, futuro depois do outro futuro Nossa! Que é um pouco mais perto É verdade Entendeu? É esquisito, mas é a vida, cara É a vida Acontece Ah, tem um cara igual você ali, ó Mas ele é mais bacana Porque ele tem pescoço, você não Como assim, cara? Quem... Vem lá, ele é mais toncudo O que tá atrás de mim Hum? Olha as pernas grossas Ele não tem pescoço O exílio da Paty Eles um bagulho pra tapa a boca, velho Muito louco Tá bom, então vamos nessa Deixa o seu recado aí O meu recado é... Falou Tá certo, então Mentira, mentira Eu deixo eu dar meu recado Fala Pode falar Valeu Sério? Não, não Quero muito que vocês curtam esse vídeo Porque eu tô participando nele, velho E merece muito like E vários comentários Compartilha no Facebook Twitter Instagram Chama sua mãe também pra ver É E se você tiver dúvida sobre esse jogo Adiciona ele e pergunta Eu vou começar a fazer 20 vídeos desse no meu canal também Faz, porque eu não manjo nada desse jogo E ele 24 horas tá aqui Então vocês podem adicionar Entrar, falar e perguntar Encher o saco dele mesmo E aí Que ele responde Pode ser Pode ser Pode ser Mas então passa lá no canal dele Que tem uns vídeos atrasados Que ele nunca faz vídeo Mas vai ter no futuro No futuro Talvez do futuro Que você tá assistindo Ele já tem muitos vídeos lá Então É É Então beleza Então é isso Dê aquele gostei Se vocês gostaram Favoritos Se gostaram bastante Chama a galinha também Pra assistir Que ele esqueceu Né? É Verdade A galinha é muito importante Um abraço Tudo de bom E é isso aí